Fala, galera! Fazer um vídeo rápido aqui pra vocês. E eu queria comparar essas pessoas que estão vendendo sonhos na internet, né? Você precisa investir o seu dinheiro. E você não vai levar só este curso, o Mestres do Capitalismo, não. Já pensou em ganhar em dólar e continuar vivendo no Brasil? Vou te contar os cinco passos que eu mesma segui pra começar e funcionaram comigo. Tenho certeza que ao final do curso, a sua vida financeira jamais será a mesma. Aprende, vem ganhar esse dinheiro. Por tudo quanto é mais sagrado, vem ganhar esse dinheiro, ele é seu. Esse é o melhor investimento, é o mais fácil. Isso aqui é meu filho que faz. Quanto antes você ter seu passo, mais cedo estará livre de preocupações e limitações financeiras. E eu quero acabar com o pensamento do tipo, acho muito difícil. Agora é a Betina, né? Aplica mil reais e em três anos você faz um milhão. Como se fosse assim, né? Tranquilo, fácil. Não tem conta pra pagar, né? Não tem outros compromissos, não tem outras responsabilidades. É só ficar lendo lá o curso da Empiricus, ficar lendo o relatório da Bolsa de Ações e Valores, né? E ficar comprando ação. Cara, não dá certo. Já virou meme, né? Caiu na mão da galera. Outra, Luiz Miranda, que também vai acabar virando filme, né? Se não virou já também um meme da internet, né? O pessoal, tudo bagunçado. Bom, na verdade, ele ainda tá se balançando, né? Fazendo um malabarismo aí. Virou deputado, né? Virou deputado federal. Realmente ganhando auxílio moradia, né? Um milionário ganhando auxílio moradia. Porque ele já morava em Brasília e ganhou um auxílio moradia pra morar em Brasília. É complicado, né? Fui ver meu cartão de crédito, tá estourado. Eu falei, não vou comprar paletona agora, não. Siga aqui, Davi. Siga aqui pra mostrar. Mas olha a desgracena que aconteceu comigo. Olha, olha, olha. Não, filma, filma, eu rabo meu. As calças, devolve a câmera aí. Dá pra parrer. Cara, que vergonha, né, meu? Fala sério. Pra um milionário ter que falar que teve que aceitar o auxílio moradia. Porque ele não tinha 3 mil reais. Ele disse que o terno custava 3 mil reais. Ah, cara, pra não passar vergonha, pra não aceitar lá. E compra lá na Render, sei lá onde. Pra não passar vergonha fazendo vídeo assim, né, meu? Porra. Foda. Outro é o Nando Moura, né? Que também vende cursos a... Como é? O Master Minds dos... Mestre do Capitalismo. Cara, mestre do Capitalismo, né? Todas essas pessoas se acham os mestres os que vão fazer dinheiro. O Nando Moura não. O Nando Moura ainda diz que vai ser difícil. Que ele não tá oferecendo lá uma maneira de você ganhar dinheiro fácil. Que você vai ter que ralar, vai ter que estudar, vai ter que gastar tempo e tal. Aquilo ali é um aprendizado pra você, né? E desde o primeiro vídeo do Mestres do Capitalismo, não existe essa promessa de que você vai conseguir dinheiro muito fácil e ter dinheirinho na sua caixinha com lacinho no cabelo. Mas, cara, fala sério, né? Rei do Capitalismo é Neymar, é Messi, os caras que, né, souberam da própria... Usar a própria imagem pra ganhar dinheiro, né? E ganham rios de dinheiro, né? O Whindersson Nunes, os youtubers aqui também, Felipe Neto, o Lucas Neto. Que eu, sinceramente, não assisto os Irmãos Neto, mas a gente tem que tirar o chapéu porque os caras souberam realmente vender o Capitalismo, né? O engraçado é que o Felipe Neto tem um atrito aí com o Nando Moura, né? Mas, realmente, mestre do Capitalismo, né? Quem que eu ia preferir escutar? Né? Seria o Felipe Neto, cara. Ele soube fazer aquilo, né? Galera, se você não faz dinheiro tendo audiência, você tá fazendo tudo errado. Mas, enfim, eu não acho que você tem que fazer nenhum nem outro, né? Se você quer ficar rico, você tem que economizar, né? E não ficar comprando coisa, né, meu? Parece negócio de dieta, né, meu? Ah, se você quer emagrecer, você tem que comer aquilo lá. Se você quer emagrecer, você tem que comer peixe. Se quer emagrecer, tem que comer abobrinha. Se quer emagrecer, tem que tomar sopa. Pô, né? Se você quer emagrecer, você tem que parar de comer, simplesmente. Que nem pra ficar rico, você tem que parar de gastar, né? Nas coisas superfluas. Você tem que gastar só no que é necessário, né? Na tua educação também, né? Aí, talvez, entrariam alguns cursos. Mas não esses cursos aí que prometem, né? Esse tipo de coisa. Tem que ficar de olho aberto e tentar, né? Se desenvolver e gastar no que realmente é uma promessa, um investimento, uma coisa bacana, né? E outro detalhe pra você ter uma vida bacana, né? Ter uma vida de rico ou de milionário. Porque, cara, eu me considero até uma pessoa que tem um padrão de vida admirável, né? Eu não tenho lá grandes dinheiros, mas eu, cara, vivo entre Estados Unidos e Brasil. Fico aqui dois meses, lá quatro meses, aqui cinco meses. Enfim, como eu quiser, né? E vai dizer que isso não é milionário, né? Eu trabalho lá e trabalho quatro horas por dia, cinco horas por dia, fazendo entregas, né? Vai dizer que isso não é milionário, você trabalhar só quatro horas por dia. Ah, mas eu vivo numa situação, né? Que é meio... Meio... Simples. Sim, eu sou simples. Eu sou simples, mas não sou pobre, né? Eu sou simples, mas não sou pobre. E, cara, procurar o que eu quero tá bom. O importante é isso, saber o que você quer, saber o que você busca. E eu tô buscando o meu sonho de ser atleta. Quem que pode aí gastar seis horas por dia treinando, se desenvolvendo, né? Fazendo todos os compromissos que o esporte requer. Agora, por exemplo, eu tô indo pra praia, tô indo viajar, tô indo competir. Quem que pode se dar esse luxo? Então, são escolhas inteligentes que a gente faz. E não simplesmente ser milionário, ou querer gastar, ou querer investir. Até porque a pessoa vira milionária, mas tá lá pedindo, com um milhão, pedindo o teu dinheiro. Ela não satisfaz com um milhão. Ela quer ter cinco. A partir do momento que ela tem cinco, ela quer ter dez. O Luiz Miranda, né? Que dez já começa nos duzentos milhões. Eu quero meu nome na história. Eu sou um sociopata. Eu sou maluco. Eu não tô feliz com dinheiro no bolso. Nada disso tá me fazendo feliz. Eu tô triste ultimamente. Acabou a missão. Eu aprendi como ganhar dinheiro. Se você me pegar agora, me limpar o bolso agora. Ficar com tudo que é meu. Falar, começa de novo. Eu fico rico de novo em meses. Não fico mais em ano. Eu fico milionário, multimilionário em ano. Ele quer ter um trilhão. Se bem que ele já se disse trilhardário, hein? Mas a pessoa tá sempre querendo você mais rica. E nunca vai se satisfazer. Então é importante a gente usar a cabeça, ser inteligente, né? E fazer essa sacada, esse shift. Pra que você tenha uma vida de milionário sem precisar ser milionário. Mas enfim, galera. Era um videozinho rápido aqui. Eu quero começar a fazer mais vídeos. Mais vídeos? Porque eu perdi o ritmo, galera. Perdi o ritmo. Eu tava fazendo um vídeo por semana e perdi o ritmo. Agora eu vou começar a fazer mais. Isso aí. Videozinho rápido hoje. E esse era o vídeo de hoje. Abraço. Até o próximo. Eu fui! E esse era o vídeo de hoje.